Pois não, Grace? É aqui, Bate, a gente tá nesse momento aqui, as equipes dos delegados que estavam aqui no setor de capturas, no andar aqui do departamento de homicídios e proteção à pessoa, a equipe tá saindo nesse momento, eles estão falando que o Paulo Cupertino continua lá dentro, está com a doutora Ivalda, ele, a confirmação da informação que a gente passou anteriormente, de que ele não será ouvido oficialmente aqui, não está prestando depoimento, ele está lá dentro, mas claro que tem um processo ainda dessa passagem dele aqui pelo departamento de homicídios e proteção à pessoa, pra então ele ser encaminhado, tem toda aquela documentação necessária pra ele passar pelo exame de corpo de delito no IML. O tempo aqui, da região aqui do DHPP até o IML, provavelmente o central que ele vai, é perto, é acessível, não demora muito. Claro, a distância maior é um pouquinho pro 77DP, que é uma outra região, um pouco mais distante daqui, nesse horário com um pouco de trânsito, então, essa transferência dele aqui, a saída do DHPP pode acontecer a qualquer momento e tem essas questões burocráticas. O corpo de delito, que é feito, também não demora muito, porque a equipe, como a gente tem uma equipe preparada lá na frente, nessa movimentação, a equipe lá dentro que faz esse trabalho do corpo de delito, também está à disposição pra atendê-lo assim que ele chegar. Justamente pelo aparato de segurança, como você disse, é importante ser reforçado e atento pra que não haja nenhuma tentativa de resgate e de fuga por parte do Paulo Cupertino. Então, tem muitas viaturas ainda aqui na frente que vão fazer essa escolta e a expectativa é grande. Como os delegados que participaram de toda essa operação, que vieram aqui junto com o doutor Nico, já saíram do DHPP, já encerraram os trabalhos, a gente acredita que a saída do Paulo Cupertino pode acontecer a qualquer momento. Por isso, a expectativa é muito grande aqui, os olhares continuam voltados aqui pra dentro e qualquer movimentação, a gente chama vocês e traz informações quentinhas que estão saindo daqui de dentro do DHPP agora. Chega a informação, a gente noticia para os nossos telespectadores. Continuamos aqui, Bate. Ok, Grace. E a gente vai acompanhar de perto. Pode dar imagem do helicóptero, por favor? Eu não sei, o helicóptero consegue fazer mais ou menos o deslocamento com a câmera só? Mostrar onde está o IML? Aí a delegacia onde está o Cupertino. Conseguem mostrar pra gente onde é que está isso aí à frente do DHPP? Queria saber se o nosso helicóptero consegue fazer com a câmera mesmo o deslocamento, o deslocamento só apontar onde é que está a câmera, onde está o IML. Eu acho que é um caminho que vai demorar cerca de 10 minutos. 10 minutos não mais que isso. Tenho a impressão que esse vai ser o tempo necessário para a transferência do Paulo Cupertino. O Paulo Cupertino, quando chega à delegacia, chega de maneira... Estava cisudo, não queria muita conversa, mas ficou irritado ali com as perguntas da Grace. Pode dar imagem, por favor? Olha lá o caminho, ó. É ali, mais ou menos? É, são algumas quadras só, né? É, com a polícia tendo prioridade, podendo passar por faixa especial, com a sirene abrindo o caminho. Vai ser aproximadamente um trajeto de 10 minutos. Não mais que isso, trajeto de 10 minutos. Estou vendo polícia militar também lá no IML, olha. Importante também, né? A união das polícias para que tudo isso seja feito com maior rigor. Porque a gente quer o Paulo Cupertino vivinho da Silva. Quanto mais vivo, melhor. Né? Para que ele chegue até a cadeia, possa responder na nossa lei pífia, né? Lei pífia. Vai ficar quanto tempo preso se condenado, Percival? 30 anos, no máximo? 30 anos é o máximo pela Constituição. Agora, a condenação pelo Tribunal do Júri deve ser bastante superior. Porque para cada crime previsto é de 30 anos. Então, provavelmente, ele vai ter uma pena muito forte, superior a 60 anos. Agora, o dispositivo condicional é outra coisa. Há um limite de 30 anos no máximo. E o trajeto aí, aquela pequena rampa que nós estamos vendo lá no fundo, é uma rampa de acesso para os exames de corpo de delito. Há uma outra porta de entrada, onde fica o necrotério, para corpos que serão necropsiados no Instituto Médico Legal. E o trajeto, como você disse, aí é rápido, Bate. Aí ele sai da Brigadeiro Tobias, onde está o Palácio da Polícia, Avenida Ipiranga, Rua da Consolação, Confluência para Paulista. Desce um pouquinho a Avenida Rebouças, entra à direita e está no Instituto Médico Legal. Olha, em julho de 2020, Percival, é bom deixar claro aqui, tem duas pessoas, dois amigos do Paulo Cupertino. Um é dono de pizzaria e outro é motorista de aplicativo, que estão denunciados por favorecimento pessoal desde julho de 2020. São acusados formalmente pela polícia por terem dado guarida aí para Paulo Cupertino. Então, a história muda de figura a partir de agora. Você que está chegando no nosso Cidade Alerta, divide a tela, por favor, com todas as câmeras. Nós estamos hoje num dia crucial. É a prisão do assassino mais perigoso e mais procurado, de acordo com a lista da polícia de São Paulo. Paulo Cupertino está preso. Trabalho excepcional da delegacia de número 98 de São Paulo. Olha, mudou agora de 30 para 40 anos o prazo máximo de prisão. Ou seja, Cupertino tem 50 anos. Se ele fosse direto, sem ter nenhuma prisão domiciliar autorizada, essas coisas, ele vai sair da cadeia com 90 anos. 90 anos. Mas até lá, eles inventam doença, inventam que está sendo muito ameaçado. Se o Paulo Cupertino, se o advogado lá for esperto, ele vai falar que é um caso de muita comoção e que o cliente dele está correndo risco dentro do presídio. Aí, minha gente amiga, se ele usa a medida cautelar que foi dada à Monique, mãe do Henry Borel, lá do Rio de Janeiro, ela está até agora com o tornozeleiro em prisão domiciliar porque falou que era ameaçada dentro da cadeia. Então, se ela se sentir ameaçada porque é um crime de muita repercussão, o Cupertino vai dizer a mesma coisa. Que morre de medo de ser assassinado dentro da prisão porque está jurado de morte. E aí, se bobear a justiça, bota ele em liberdade, hein? Era só o que me faltava. Se usar a mesma medida, ora, uma é acusada de ajudar a matar o filho, o outro é acusado de matar três pessoas que não tinham ligação familiar, eu não duvido que essa desculpa de que é ameaçado, tem risco de ser morto dentro da cadeia, não pegue. Mas essa câmera de segurança gravada no domingo, olha, dá imagem, por favor. Isso aí mostra o momento exato em que ele mata as três pessoas. Ele manda a Isabela e a mãe da Isabela, que era amante dele, para dentro da casa, olha, as pessoas se assustam e tudo foi flagrado. Temos informações fidedignas de que tanto esse motorista de aplicativo quanto o dono da pizzaria ajudaram o Cupertino até agora a se livrar da prisão. Mas agora a casa caiu. Cupertino vai ser julgado por triplo homicídio duplamente qualificado. Bate o que significa um triplo homicídio? Obviamente, como a palavra diz, três pessoas assassinadas. Duplamente qualificado. São dois qualificadores. Primeiro motivo fútil. Para a polícia e para o Ministério Público, Paulo Cupertino não tinha absolutamente nenhum motivo para matar. Matou Abel Prazer. Segundo motivo que faz o caso ser duplamente qualificado. Ele impossibilitou a defesa das vítimas. Ele armou uma emboscada, ficou de campana, esperou a família do Rafael Miguel. Pode dividir com o helicóptero, por favor, Edu, para a gente mostrar ao vivo a transferência do Cupertino já já para o IML. Ele nunca constituiu até hoje um advogado para defendê-lo, porque julgou que não precisava. Mas agora está pedindo ajuda para a Justiça para ter um defensor público. Ele vai dormir onde aí, Grace? Ele vai sair agora para o IML e depois ele dorme onde? É alguma carceragem que existe no DHPP ou ele vai para Tremembé ainda hoje, depois do IML? Bat, a informação é que daqui ele vai fazer esse trajeto de mais ou menos uns 10 minutos, contando aí que as viaturas vão com a sirene ligada e um carro normal demoraria uns 13 minutos daqui até o IML Central, onde ele vai fazer o corpo de delito. Mas claro que nessa escolta, no máximo 10 minutos, ele estará por lá. Depois do corpo de delito, ele será levado para a carceragem do 77DP, que fica na região da Santa Cecília, que é aí na região próxima à Record. Então, ali do IML Central, ele vai fazer esse percurso também lá para o 77DP, onde fica a carceragem masculina. Então, ele vai dormir por lá para depois, então, ser transferido. Essa parte de ouvi-lo bate oficialmente ali, depois da prisão, para colocar no papel o que ele alegou para os policiais no momento da prisão, aqui em entrevista, o que ele pode estar falando lá dentro. Ainda nada é oficial. Então, ele ainda vai ter que colocar no papel, vai ser ouvido pela equipe lá no 77DP. Então, vão registrar, provavelmente, toda a versão do Paulo Cupertino antes de fazer essa transferência, então, para a prisão. Ele vai dormir na Santa Cecília, 77DP. Aqui perto, por sinal, que pena que essa noite a gente vai ter aqui na Record esse vizinho não querido, em Santa Cecília. E lá tem a segurança total, Percival? É possível manter um preso dessa periculosidade, jurado de morte por muita gente? Ele mesmo diz isso nessa delegacia de São Paulo, Perci? Pois é, o 77DP tem essa carceragem especial, o 77DP fica na Alameda Glete, mas por precaução e por segurança, por muita cautela, a polícia vai fazer uma escolta especial lá. Ou seja, haverá uma vigilância especial no prédio dessa delegacia, na Alameda Glete. Será feita uma escolta no traslado da rua Brigadeiro Tobias, onde ele está agora, para o prédio do ML. Ou seja, ele ficará sob vigilância reforçada o tempo todo. O nome da polícia para essa carceragem, na delegacia de número 77, Bate, é de preso em trânsito. Por que em trânsito? Porque ele está lá temporariamente, terminado o interrogatório, relatado o inquérito, que aliás, é a etapa final que a polícia faz. Ao final de tudo, terminadas as investigações, que já estão no inquérito policial, é feito um relatório com a tipificação dos homicídios, provavelmente acrescentando mais um, além daqueles que você já contou, Bate, que é um motivo torpe. E aí, então, em definitivo, ele será encaminhado para pertenciar em Tremembé, onde ficará até a data do seu julgamento pelo tribunal do júri, Bate. Bom, o nosso Dionísio Freitas, nosso guerreiro da notícia, já está no IML, aguardando a chegada do Paulo Cupertino. Nós vamos mostrar com exclusividade ao vivo para todo o Brasil. Vem para mim, por favor. Em 30 segundos, não mais que isso. Vamos direto agora com o Dionísio Freitas, ao vivo, direto do Instituto Médico Legal, onde Paulo Cupertino deve ser levado a qualquer momento. Dionísio, boa noite. Boa noite, Bate. Boa noite a todos que acompanham a cidade. O tempo de trajeto do local, da sede do HPP, do Palácio Sede da Polícia Civil, Bate, deve girar em torno de 10 a 15 minutos por conta do trânsito nesse momento. Ele deve entrar aqui nesse acesso ao IML, provavelmente a área externa também deve ficar cercada pelos policiais que estarão na escolta, justamente para garantir a segurança e entrada do Paulo Cupertino dentro da unidade, onde ele vai fazer o exame de corpo de delito, onde o nosso pessoal comprovou e contou aí, graças à experiência dele, o tipo de exame que ele deve fazer aqui dentro e logo depois ele sai escoltado mais uma vez para o 77DP, que fica ali na Alameda Glet, áreas ali em Campos Elísios, ali próximo a Santa Cecília e o trajeto daqui para lá deve durar em média também cerca de 15 minutos, Bate. Nós fizemos esse trajeto justamente para acompanhar o tempo de deslocamento do Paulo Cupertino dos locais onde ele está até o destino final, que é ali o cárcere do 77DP, onde ele deve passar a noite e deve aguardar uma nova decisão judicial justamente para a transferência para a penitenciária, onde ele deve cumprir pena, aguardando o julgamento dele. Aqui na frente, por enquanto, movimento tranquilo, tá, Bate? A gente não vê nenhuma grande movimentação por parte dos funcionários do IML, mas deve ser exatamente por essa entrada aí, por essa cancela, que nós iremos ver a viatura que vai trazer o Paulo Cupertino entrar para o exame que ele deve fazer dentro de instantes aqui na sede do IML, Bate. Bom, se aí o movimento é tranquilo, eu não digo o mesmo, lá no DHPP da imagem de dentro da sala do delegado, você vai ver comigo o Paulo Cupertino, uma imagem exclusiva obtida pela repórter Thaís Furlan. Esse é o momento exato em que Paulo Cupertino é flagrado, aparentemente chorando, bem diferente da imagem que nós víamos quando ele chegou até a delegacia. Ele ainda insiste em acreditar... O Percival, agora é o seguinte, é o seguinte, veja só, agora que eu tô me tocando, presta atenção, ele falou que não matou, segundo a polícia ele tá dizendo que não matou, só que pra gente ele disse o seguinte, hoje minha filha tá bem melhor. Isso daí é uma confissão. O que eu fiz pra minha filha, pode ver, a vida dela é melhor. Olha que cara maluco. Quer dizer, é uma... Ele entrou em contradição. É, é uma coisa dupla, né, a contradição é exatamente essa. Pra filha, ele se vangloria no imaginário dele ter feito um grande benefício pra ela, um grande favor, matando o namorado. Esse é um ponto. A contradição está, se ele se vangloria para a filha e pra polícia, ele nega a autoria do crime, ele mergulhou numa contradição profunda, uma contradição sem volta, bate.